Tá aí, 80 anos do conhecido Xilá, como é chamado aí pelos técnicos, alunos e professores. Então, pra conversar um pouquinho mais sobre os preparativos aí, o que a gente pode esperar pra essa comemoração, tô aqui no estúdio hoje recebendo a diretora. Muito obrigado pela presença aqui, professora e doutora Lígia Negri. Professora, uma expectativa muito grande, sabe uma coisa interessante? Eu entrei no site do Xilá e fui olhar lá a história e eu vi que na fundação, lá no 26 de fevereiro de 38, foi uma assembleia de intelectuais que formou aquela faculdade. É muito interessante ler essa história. É muito legal, mas eu vou já começar fazendo uma retificação. Hoje nós não somos mais Xilá, porque justamente há cinco anos... Houve a mudança. Houve a mudança, saiu o que é o seu setor hoje, o que foi o seu setor, que é o SACODE, e com a mudança, a comunidade do setor de ciências humanas, hoje o setor de ciências humanas é X, escolheu o novo nome. E aí, justamente porque saiu artes, a gente acabou tendo uma votação e a votação preferencial, ou seja, majoritária, escolheu o setor de ciências humanas. Então saíram as artes, mas saíram também as letras do nome, embora sejam dos grandes volumes de alunos e professores do setor. Mas você estava falando dessa ideia da fundação, de fato, porque é um período da escola nova, e a criação desse setor aqui na Universidade do Paraná foi inspirada na criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Então é um movimento de intelectuais também que pensa em criar, digamos, uma área fora do que era o tradicional do momento da fundação da UFPR, porque era direito, era medicina e tal. Então esse primeiro momento aí da criação. Como também houve a faculdade de agronomia, eram faculdades. Outras, e aí a gente tem essa que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nas ciências a gente englobava as ditas ciências naturais, então o curso de botânico, o curso de farmácia era ali. E nas ciências exatas havia a física, a química e a matemática. A gente também tinha nessa origem a área da educação. Então era um grande conjunto de faculdades que deu origem depois a esses vários setores e também a ciências humanas. A reforma universitária do final da década de 60 é que acabou com os nomes de faculdade? Foi isso? Na verdade, eu acho que é um movimento, eu não sou historiadora da educação, mas o professor Eduardo Barra, que foi o diretor antes de mim, trabalhou muito com isso, conhece muito a fundo e tal. Mas é o momento do período militar em que há um movimento de mudar a nomeação ou houve um acerto interno da organização administrativa acadêmica das universidades. E aqui na Federal do Paraná, acho que é por volta dos anos 70, você tem essa mudança para renomear faculdades. Alguns lugares foram chamados institutos e aqui foram chamados de setores porque houve uma reorganização, digamos, por áreas do conhecimento. Tem muita gente que não gosta dessa nomeação setor. Eu, particularmente, não tenho nada contra o nome. Claro, ele evoca esse período que a gente não gostaria de evocar, não quer vincular. É que a nomenclatura veio dali. Mas é que você tem áreas do conhecimento, então, sociais aplicadas, é um setor, agrárias ou ciências da terra, e aí a gente reproduz mais ou menos essas grandes áreas do conhecimento e do conhecimento circunscritas aos órgãos de fomento, ao Ministério da Educação e da CAPES e tudo mais. Agora, professora, o dia 26 de fevereiro ainda tem um período até lá, mas a gente já começou as comemorações. Acabamos de mostrar aí na reportagem a apresentação que houve essa semana já ali no Pátio da Reitoria. Quer dizer, tem uma programação aí ainda extensa que até o dia 26 de fevereiro muita coisa vai acontecer. Não sei se tanta coisa vai acontecer, mas era justamente a gente queria marcar o início das comemorações para sensibilizar a comunidade para a importância da permanência de um setor do conhecimento dentro de uma universidade pública por tanto tempo. A gente diz por tanto tempo porque a gente pensa nessa história da educação no Brasil, dos cursos superiores, porque se a gente pensar nas universidades europeias que datam aí do século XII, então tem lá 800 anos de vida, nós somos assim, bebezinhos. Mas no nosso cenário, a gente faz parte de uma universidade pública, a universidade pública, na nossa perspectiva considerada a mais antiga do Brasil em função do tipo de formação e continuidade. E nesse quadro, a área de humanidades, enfim, ou desses setores, vai aparecer e tem 80 anos. É um feito para ser comemorado, é uma questão de resistência por tudo que as universidades públicas já passaram e sofreram, e períodos de dificuldades e crises, mas de muita resistência e muita produção de conhecimento. Que talvez seja também, quer dizer, um motivo para a gente comemorar, mas também uma ótima oportunidade para uma reflexão. Claro, esse é o ponto, nós queremos comemorar refletindo sobre toda essa trajetória, então teremos discussões e mesas de, temos convidados de outros setores para as mesas que vão refletir sobre essa história do setor e da sua saída, então nós temos todo um processo de reflexão desse período, da trajetória e da nossa construção dessa identidade e da nossa formação de pesquisa e do conhecimento e da nossa formação acadêmica, mas temos também convidados para discutir os desafios, e os desafios dessa área, o desafio das humanidades no mundo hoje, no mundo contemporâneo. Que não são pequenos, são grandes, só aumentam. Um dos nossos convidados é o secretário de Estado de Educação de Portugal, equivalente ao que seria o ministro da Educação no Brasil, para pensar um pouco essa relação da língua, das humanidades, mas das humanidades no mundo, é um desafio para todos nós, é um desafio enfrentar... Que certamente intensificou, quer dizer, hoje em dia se pensa as humanidades em termos globais, coisa que 80 anos atrás talvez fosse inclusive... É, por várias razões, primeiro porque a gente precisava, agora eu vou pensar, pense o local para resolver o global, então haja localmente, mas claro, a gente observando a realidade da gente, que a gente ajuda a construir esse caleidoscópio da diversidade cultural e global, mas a gente tem que pensar em termos globais, mas claro, a globalização, a tecnologia e tal, traz tudo para o jogo, a gente tem acesso a tudo e tem que refletir nos impactos do que de fora nos atinge e de como a gente pode contribuir, mudar para que a gente também possa ser um agente de mudança da maneira de como a gente entende, né?